Nós temos o nosso número, as pessoas ligam, qualquer munícipe pode ligar, quantas vezes ele achar que deve ligar, quantas vezes ele precisar, e ele passa por uma pré-consulta de enfermagem. Então ele vai narrar o problema que ele tem. Aí eles fazem uma anamnese, a enfermeira vai fazer uma anamnese do que ele tem, e vai dizer o seguinte, olha, Sr. Roberto, o senhor tem necessidade de ir para a UPA, então o senhor pode ir para a UPA porque os seus sintomas são esses. E ela já informa a UPA que o Roberto está indo para lá. Então quando você chegar lá, óbvio, quando você chegar na UPA você tem que abrir um pontuário, porque isso é uma questão legal, nós não temos como pular essa fase. Caso eu ligue e disser, olha, eu estou sentindo uma dor nas costas, eu já tenho essa dor nas costas tem uns dois meses, tem um mês, então já faz, já vai trabalhar o agendamento no posto de saúde. O que nós queremos com isso? Nós queremos estar 24 horas por dia, tendo um atendimento preliminar, de classificação do problema dele, e podermos dar vazão a isso. Com isso nós vamos diminuir pessoas que não têm necessidade, irem para a UPA à noite, que podem no dia seguinte, ou às vezes ele vai para a UPA e não tem necessidade de ir para a UPA, o problema dele vai ser resolvido no posto. Então com isso nós vamos dar mais agilidade.